Hoje voltamos ao universo dos desenhos animados, e vamos falar sobre o episódio perdido e aterrorizante do incrível mundo de Gumball. Preparados? Sarah estava tranquilo no sofá de sua casa assistindo Adult Swim. Sem perceber era tão tarde que a programação da televisão já iria terminar. Só restariam os comerciais. Nunca havia ficado na frente da televisão até aquela hora, então decidiu ficar até o fim. Mas quando pensou que o momento havia chegado, ficou surpreso ao ver que na parte inferior da tela, anunciaram um episódio especial do incrível mundo de Gumball, a série favorita de seu irmão. Ficou para assistir, e assim que começou, percebeu que algo estava diferente. O logotipo da série tinha as cores mais apagadas, como opacas. Mas o que mais chamou sua atenção foi o título, O Duelo. O capítulo começou com Gumball, de 12 anos, em um canto da escola. Havia pouca luz, mas dava para perceber que estava muito triste, e pelas janelas dava para adivinhar que já era noite, o que era muito estranho. De repente, a cena mudou e ele apareceu em sua casa. O pai de Gumball, Richard, pode ser visto entrando na cozinha totalmente vestido de preto e com um aspecto triste. E de repente se jogou no sofá, começando a chorar intensamente. Esse choro foi a única coisa que quebrou o silêncio que reinava no capítulo. Era tudo muito estranho. A série normalmente era muito alegre, mas isso estava sendo perturbador. Richard ainda estava chorando no sofá, quando Sarah pôde ver também sua esposa, Nicole. Ela não estava usando as roupas normais, estava vestida de preto. Se sentou ao lado do marido tentando confortá-lo, mas ela também parecia triste. O choro daquele homem fez até Sarah se sentir mal. Era muito real. A cena acabou e a ação foi reposicionada na escola, especificamente na sala do diretor. Os pais de Gumball estavam lá, com suas roupas normais, parecendo preocupados. O diretor informou que seus filhos Anais e Darwin haviam desaparecido. Depois de muitas horas, eles haviam os encontrado na floresta, mortos. E a coisa não parou por aí. O diretor deu todos os tipos de detalhes de suas mortes. Os pais ficaram em choque, e Sarah se sentiu tentado a desligar a televisão. Estava sendo demais para ele. Mas a curiosidade levou a melhor. E ele decidiu ficar. A próxima cena era outro flashback. Foi justamente no momento em que os professores alertam a polícia sobre o desaparecimento dos pequenos. Depois de buscar pela escola e não encontrar nada, o episódio mostrou como eles foram para a floresta mais próxima. Ao lado de um lago e dentro de uma caixa, encontraram a cabeça de Anais. Na mesma caixa havia também uma nota que parecia conduzir a próxima uma descoberta. Pouco depois, foi visto como encontraram o corpo de Darwin, desmembrado e sem os olhos. Aquela imagem era absolutamente horrível, tanto que Sarah estava com os olhos completamente fechados. Além disso, a imagem era muito realista. Eles não pareciam desenhos animados. Bem ao lado dele também encontraram o que estava faltando no corpo de sua irmã. Tinha um enorme buraco buraco na barriga, como se o estômago tivesse sido arrancado. Como aquela série colorida havia se transformado nisso? Sarah se sentiu tão mal que teve que correr para o banheiro para vomitar. Estava tão confuso com o que tinha acabado de ver que não pensou duas vezes em pesquisar no Google para ver se alguma página de filme falava desse episódio, mas não encontrou nada. Não havia vestígios de O Duelo em nenhuma parte. Já fazia muito tempo que ele se perguntava se mais alguém estava assistindo aquele estranho episódio. Então, sem pensar muito, chamou seu irmão Larry. Atendeu o telefone bastante irritado. Era muito tarde, ele tinha acordado. Sarah pediu a ele que colocasse no Cartoon Network para ver se conseguia ver o mesmo que ele. Seu irmão, apesar da raiva inicial, lhe disse que iria se levantar para ver, então esperou enquanto olhava para a televisão. A série já havia voltado do intervalo comercial e agora estava de volta ao escritório do diretor. Perguntou a Larry pelo telefone se ele podia ver o mesmo que ele, mas para sua surpresa, seu irmão disse que não via nada. Na sua televisão passava apenas um episódio antigo de Looney Tunes. Sarah ficou chocado. Como isso era possível? O tão assustado que correu para a TV para pressionar o botão de desligar. Apertou os botões com tanta força que não conseguiu desligá-la e desconectar o dispositivo também não funcionou. Aquele era um pesadelo terrível. Não poderia ser real. Havia se levantado com tanta pressa que seu telefone caiu no chão e seu irmão acabou desligando. Estava sozinho mais uma vez. A porta da rua estava trancada com a chave e decidiu se trancar no quarto também. Achou que o mais sensato era chamar a polícia. Aquela situação não era normal e ele estava em perigo. Enquanto isso tudo acontecia, o episódio continuou. Os pais ainda estavam conversando com o diretor. A mãe perguntou sobre o estado de saúde de Gumball, já que ninguém havia comentado sobre ele. Mas o diretor fez uma careta e disse que achava que Gumball estava em casa. Não tinha aparecido na escola naquele dia. A mãe começou a chorar com o coração partido. Enquanto o pai disse que Gumball havia entrado no ônibus escolar naquela manhã, haviam observado nele um comportamento estranho, mas não deram importância. A escola chamou novamente a polícia, que vasculhou todo o prédio em busca do menino. O encontraram em uma sala de aula, pendurado por uma corda, com uma faca coberta de sangue ao lado dele. O episódio terminou com a imagem do cadáver de Gumball, seguido de uma série de créditos estranhos, sem a música principal. Depois que a tela ficou completamente preta, Sarah foi capaz de assistir alguns videoclipes chocantes. Uma pessoa vestida de médico da peste negra, um gatinho sendo esmagado pelos calcanhares de uma mulher e, por fim, a imagem de uma criança pequena, muito parecida com seu irmão, que levou um tiro de revólver. A pessoa que estava atirando era igual ao seu pai. Naquele momento, Sarah começou a chorar completamente desconsolado. Ao longe, já se escutavam as sirenes da polícia. Quando o revistaram a casa, quase não encontraram nada que comprovasse o que ele estava dizendo, mas havia gravado parte do episódio e mostrou aos agentes que agora acreditaram nele. Mas quando estavam lá, mais e mais viaturas da polícia começaram a chegar. Seu irmão mais novo havia desaparecido e seus pais eram os principais suspeitos. Era tudo um pesadelo horrível e parecia que aquela série era uma espécie de premonição. Com um tempo, Sarah seguiu em frente com sua vida e até conseguiu contatar os responsáveis por aquele terrível episódio. Mas eles foram responsáveis apenas por uma parte do episódio. Parece que posteriormente havia sido manipulado. A maioria das pessoas ainda não acreditava no que tinha visto naquela madrugada, mas ele não deixava de pensar nisso por um único dia de sua vida. Até o próximo vídeo!